Vaguei o errante por ruas sem fim Louco sem saber se és para mim No teu olhar distante vejo que já me perdi És um livro aberto que nunca li Olha para mim, diz-me por onde vais Palavras não há para dizer o que sinto por ti Por onde fores irei contigo Onde estiveres vou estar junto a ti Sempre para te amar Cai nos teus braços, vou acolher Onde estiveres vou estar junto a ti Sempre para te abraçar Aceita a vida como uma aventura O teu sorriso leva-me à loucura Ouço a tua voz No bater do coração Liberta a chama que tens tua paixão Olha para mim Diz-me por onde vais Palavras não há para dizer o que sinto por ti Por onde fores irei contigo Onde estiveres vou estar Junto a ti Junto a ti Junto a ti Sempre para te amar Cai nos teus braços, vou acolher Onde estiveres vou estar Junto a ti Sempre para te abraçar A tua imagem pintada no céu Que faz-me delirar As nuvens brancas como um véu O teu cabelo é como um sol Que me enquece a pele O teu corpo feito para amar O meu pecado, vai sol other O meu pé O meu pé Por outra força irei contigo Onde estiveres vou estar junto a ti Sempre para te amar Cai nos meus braços, voa comigo Onde estiveres vou estar junto a ti Sempre para te abraçar Sempre para te amar Onde forzirei contigo Onde estiveres vou estar junto a ti Sempre para te amar Onde forzirei contigo Onde estiveres vou estar junto a ti Sempre para te abraçar Onde forzirei contigo Onde estiveres vou estar junto a ti Sempre para te amar Onde estiveres vou estar junto a ti Onde estiveres vou estar junto a ti